Então, né gente, a gente continua falando do amor, dos diferentes tipos de a gente expressar esse sentimento. O amor é a base dos relacionamentos, tanto os íntimos, os afetivos, né, amor de amizade mesmo que a gente tem pelas pessoas com que a gente convive e todo tipo de relacionamento aí que envolve convivência, comunicação, as atitudes, elas devem ser recíprocas. Se não, os relacionamentos, eles acabam se tornando difíceis, não é mesmo, Joni? A Joni aqui com a gente, psicóloga, ajuda a gente a desvendar um pouco aí, né, o amor, o amor entre as pessoas mesmo. Boa tarde. Boa tarde, Liz, boa tarde a todos. É uma relação que é construída, né, o amor, ele precisa ser construída, Liz, no dia a dia, né, mas eu só consigo construir esse amor se eu tenho dentro de mim. Então, é a partir disso que eu vou transmitir o meu amor ao outro. Então, eu preciso me amar, o meu coração vai doar aquilo que ele está cheio, que é o amor, né? Então, a gente consegue construir esse relacionamento. Como vimos do casal, quatro anos construindo esse amor, né, no dia a dia, no relacionamento. Então, nós costumamos dizer que relacionamento sustenta o amor. Quando é um relacionamento respeitoso, né, um relacionamento amoroso entre as pessoas, né, esse amor se solidifica. Às vezes, só o amor não sustenta o relacionamento. É verdade, né, às vezes a pessoa ama a outra, quer estar junto, mas o relacionamento não é bom, não tem afinidades, não há respeito, e aí fica bem complicado realmente a convivência, né? Eu preciso aprender a expressar o meu amor. Eu posso expressar isso de muitas maneiras, né, cada um sabe como expressar o seu amor, às vezes a gente tem que aprender também, né, mas é expressar o amor. E também a gente precisa amar respeitosamente e genuinamente. Isso é mais difícil, né? O que que é isso? É amar o outro como ele é, né? Exatamente como ele é. Então, é um exercício. Todos os defeitos, as qualidades, né? Principalmente nos relacionamentos íntimos, né? Você conhece uma pessoa e você mostra o melhor de ti, né? A gente sempre quer mostrar o melhor da gente, mas chega uma hora que o teu pior também vai se sobressanar. E aí, né? E aí que vem a aprendizagem, através do amor, né? Eu digo assim, que um relacionamento é espaço de aprendizagem. Seja ele qual for, pode ser um relacionamento íntimo, pode ser um relacionamento de amizade entre pais e filhos, né? Mãe e filho. Então, você sempre vai aprender dentro daquele relacionamento. E o amor é a base de tudo. O amor, ele é puro. O amor, ele é genuíno, né? O amor é paciente? Muito. Se eu não tenho paciência de fazer essa construção a partir daquilo que eu tenho dentro de mim, eu preciso aprender isso pra poder doar pro outro, né? Então, o amor, ele é paciente. O amor, ele é genuíno, ele é puro, né? E é isso que eu preciso aprender. E o amor une perfeitamente todas as coisas. Não tem como ser diferente, né? Mas eu preciso aprender a construir isso, né? Com o outro. É verdade, né? Até mesmo é pra viver em sociedade, né? As pessoas que são solidárias umas às outras, que ajudam umas às outras, que não julgam umas às outras. Essa também é uma forma de amar ao próximo, né? Por isso que eu preciso entender o que eu sinto, como eu estou diante disso, que eu quero viver com o outro. E a partir daí aprender a construir esse relacionamento. Porque o outro só vai me ensinar a ser melhor. Mas eu tenho que estar aberta a isso, né? É verdade. Você falou bastante em só dar amor quem tem amor para dar, né? E isso é um processo de autoconhecimento mesmo, né? Assim como você tem que conhecer o seu parceiro, conhecer o seu filho pra amar ele do jeito que ele é. O seu amigo pra entender que ele tem os seus defeitos. Você também precisa entender os seus próprios defeitos e se aceitar, né? E é um processo difícil. Todo mundo acha que é fácil. Não, é difícil, é doloroso às vezes. Desafiador. Muito desafiador, né? Primeiro ter a atitude de querer se conhecer melhor. Onde que eu posso ser melhor? Onde que eu estou muito bem e onde que eu posso ser melhor? E aí vem a transformação, né? Então a gente consegue isso através do outro, né? E esse outro pode ser o meu companheiro, a minha mãe, o meu pai, a minha terapeuta, a minha psicóloga, né? E eu vou aprender isso através desse relacionamento, né? Por isso que eu digo que ele é construído, amor. Ele é construído dia a dia. É verdade. Durante a vida toda. São questionamentos, né? Você vai se questionando e melhorando. Se questionando e melhorando. E não acaba. Ele é igual o fogo de uma vela. Você pode acender muitas velas com aquele fogo. Ele vai sempre permanecer ali. Então quanto mais eu dou o meu amor, mais eu tenho. Ele não vai acabar. Então que coisa gostosa que é isso, né? A gente poder viver, conviver com o outro, demonstrando nosso amor, expressando nosso amor ao outro, né? É verdade. Uns tem mais facilidade de expressar esse amor, outros mais dificuldade. E aí depende de quem convive, entender que a forma de expressar o amor daquela pessoa talvez é diferente. Ela não é tão expressiva, mas ela cuida. Ela está ali por perto, ela está nos momentos difíceis. Isso também é uma forma de amar, né? Não é só quando você faz uma declaração de amor. Isso. E também, Elize, você falou uma coisa muito importante, né? Formas de demonstrar isso. Eu também tenho que aprender como que o outro gosta de ser, de receber essa demonstração de amor. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa para ele e não é isso que ele sente que eu amo, né? Então eu preciso entender qual que é a linguagem do amor dele. E isso é através do diálogo, da convivência, né? De perguntar, você gosta disso? Você se sente feliz quando eu faço isso para você? Ah, eu gosto, eu me sinto, eu me sinto amado por você quando você faz isso. Ah, e sabe que você falou isso agora? E aí é uma linha bem tênue do a pessoa tem que me amar do jeito que eu sou ou não. Eu posso facilitar também um pouquinho, porque às vezes a gente é um pouco difícil. E fazer esse tipo de pergunta mesmo para o parceiro. E quando a gente fala parceiro, não é o marido ou a mulher ou o parceiro íntimo. São qualquer as pessoas que estão perto de ti, né? Você tem que entender que às vezes o teu jeito também é um pouco difícil. E às vezes o teu jeito de ser é difícil de outra pessoa amar. Então essa comunicação vai facilitar, né? Sim, é o diálogo. Porque eu só vou aprender com a ajuda do outro. Eu não consigo me ver sozinho, se eu estou acertando ou errando. Mas quando o outro fala para mim onde eu posso ser melhor, aí eu vou fazer a transformação. Legal. Aí eu vou fazer a mudança. Johnny, nesse dia do amor, qual é a palavra ou a frase que você diz para quem está nos assistindo? Eu vou repetir que o amor une perfeitamente todas as coisas. É bíblico, né? Mas ele é lindo isso, porque é perfeito. O amor é perfeito, o amor é puro, né? Então vamos acreditar no amor? Vamos. Vamos praticar o amor, né? Exatamente, vamos acreditar e praticar o amor. E não só hoje, gente, no dia do amor, né? Todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Muito obrigada pela tua presença aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito boa tarde. Boa tarde. Bacana, né, gente?